O que é o seu dia Vem ser coroado Vestir o meu manto Verde, branco e dourado Quem dera te ver Por mais um minuto Caramba! Na arquibancada Todo mundo canta junto Dale, 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 oh O show começou Dale, 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 oh O canto de amor Em peratrizou Que faz reviver Circo faz mais tudo pra gente ver Dale, 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 oh O show começou Dale, 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 oh O canto de amor Em peratrizou Que faz reviver Circo faz mais tudo pra gente ver O dia O dia chegou O dia chegou O dia chegou O dia chegou Em meus olhos a felicidade Difícil e cia Pra matéria saudade Peratriz Peratriz Vai me levar Ao reino encantado O menino a sonhar Cresceu E pelo destino E pelo destino Venceu Venceu As barreiras da vida Vagado das cores da nação A perna de graça e paixão Nos pés do poder Vencer, 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 venciou O povo cantava Dormindo O show do gramado Com seus cavalheiros A cruz se tornava O rei do tempo sagrado O povo cantava Dormindo O show do gramado Com seus cavalheiros A cruz se tornava O rei do tempo sagrado Caminhando Caminhando o mundo fora O seu passaporte A bola Da Europa ao Oriente Grande Deus do Sol recente Outros reinos conquistou A sua pátria amada então voltou Hoje Mas porque nunca é o seu dia Vamos brindar com alegria Trazer de volta a emoção Humildade E se for o ar Mexer o meu mato Vegetando e dourado Em dela te ver Por mais um minuto Na arquibancada Todo mundo canta junto Caramba E se for o ar O show do gramado E se for o ar O show do gramado O canto de amor Interapisou E se for o ar E se for o ar Ah, mata-o A matar a saudade Olha aí aí Peratriz Peratriz Todo meu coração De vocês Parado Ao fim de cantar, o menino a sonhar Venceu, ligou no destino, venceu A parede da vida, guardado nas cores da nação A perda de reza e paixão, os pés do poder Vencer, vencer, vencer O povo que atreta, o menino O chão do gramado, os pés do aleito Arco se tornando, o rei no tempo sagrado O povo que atreta, o menino O chão do gramado, os pés do aleito Arco se tornando, o rei no tempo sagrado Caminhando, caminhando o mundo afora O seu passaporte é boa Arco no prontem, vixão Onde temos fazes, outros reinos como escôni A sua pactia barra então voltou E hoje O liga velha guarda aqui Nós convidamos o que é o seu dia, vamos brincar com alegria, trazer de volta a emoção. Com bondade, se for o ar, vestir o meu mar, me de branco, me de branco, me deram a te ver, com mais um minuto da minha pontinha. Com bondade, se for o ar, vestir o meu mar, me de branco, me deram a te ver, com mais um minuto da minha pontinha. Com bondade, se for o ar, vestir o meu mar, me deram a te ver, com mais um minuto da minha pontinha. Com bondade, se for o ar, vestir o meu mar, me deram a te ver, com mais um minuto da minha pontinha. Com bondade, se for o ar, vestir o meu mar. Obrigado.